Muito bem, meu bom vizinho, uma, duas, duas cestas básicas, cestas básicas, essa promoção é para o pessoal que participa do WhatsApp, 3509-7500. Quando você manda a mensagem, a Rosa vai te indicar várias oportunidades, ah, isso é mais demora, ah, e dois minutos, gente. Ah, é mais fácil que isso, só se eu for lá e na tua casa. Dois minutinhos. Muito bem. Rapidão. Vai, coloca o computador para processar. Calma. Já? Então tá, né? Rosilda Manuel. Aê! Alô, Rosilda, depois quero saber o seu bairro, exatamente, e o nome do seu vizinho ou da sua vizinha que faturou junto com você uma cesta básica. A Rosilda vem aqui buscar? Não, vem aqui no Grupo RCN retirar a cesta básica. Ah, pensei que ela viria aqui. Não, ela vai lá. Lá? Isso. A partir de quando? A partir de quinta-feira. Não, quinta-feira, é. Da outra semana? Da outra semana. Muito bem, dona Mari. Rosilda, então, a partir da quinta-feira da outra semana, você pode comparecer no Grupo RCN para retirar a sua cesta básica. Lembrando que tem que trazer o documento com foto e o comprovante de residência, tanto o seu quanto da sua vizinha. Muito bem, dona Mari Verdam. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.